Oi gente, aqui é a Vivi, sendo muito antes de mais um vídeo bom galera, dessa vez eu tô aqui no encontro inscrito, dá um grito aí. Nossa, tá arrepiando agora. É excelente galera, vem a galera toda aqui pra encontro, tô muito feliz. Muito feliz. E... Acabei de ter alguma coisa pra falar aí. Eu sou um repórter. É o repórter Pedro ali. Nome bonito, é Pedro. Vem cá, vem, cadê. Pedro é nome bonito. Ela veio de Ribeirão, e ela não sabia que tinha encontro, ela tava passeando aqui no parque de viajou. Mas tipo, caraca, eu tô com a minha filha. Mas beleza galera, não tem muito o que falar, eu vou mostrar pra vocês filmando um pouco do encontro. E eu espero que vocês gostem, beleza? Então já deixa o like e se inscreve no canal se você for novo. Bom beijão e... Valeu! Tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!